Música Funcionário público, Sira Cela Loura, então veículo Estado Baúma, Rafa, ensaio e serviço. Música Iratina Ringrua, Ruanusin, Ida, Governo aprova uma resolução com a nova gestão na realocação, veículo Estado, no aprova decreto-lei com a nova subsídio mensal, transporte nian, ba administração pública. Também, Governo do Ministério de Finanças, Raçais Circular, Ida e Alorão Serocentolo, número Ida, barra oitavo, barra ZGM, traço MF, barra Ringrua, Ruanusin, Rua, traço 01, onde estaciona roto, veículo Estado e recinto ministério, no instituição Ida e Ida, Nian. Não se autoriza deit, hala movimento, durante o serviço, não autoriza o utilizador Sira, na rede de viatura baúma, banheira fora, o serviço, tem que retar a autorização, o superador Sira. Governo, Ruanusin, Ida, resolução do Governo sobre a realocação, sobre a gestão na realocação do veículo Estado, no diploma Ida, selo, quando há dekretu lei, subsídio mensal transporte nian. Então, o diploma Ida determina, que a implementação tem que ir à inicio de nian, portanto, a implementação tem que ir à 2022. O diploma Ida, atur, competência Ida do Ministério das Finanças, atur, determina despaiso Ida, quando há de gestão na realocação do veículo Estado do Nian. Então, o Ministério das Finanças, e o senhor ministro das Finanças, determinam despaiso Ida, quando há de gestão na realocação do veículo Estado, com modalidade RAT. Modalidade primeiro, quando há de afetação número fixa, número fixo do veículo Estado para cada linha do Ministério, em seu estado no serviço fundo da autonomia. A afetação número fixa não é uma saída, a afetação número fixa não é um número permanente Ida, veículo Estado para cada ministério, em seu estado. Não é, mas, se não, o Ministério das Finanças tem que cumprir o número Ida. Quando viaturas, quando o preenche o requisito atual do leilão, o Ministério das Finanças precisa substituir o número Ida. Mas, lá, a autorização, a tabela aumenta o número Ida. A utilização do veículo Estado-Cira tem que ir, excepção, bela circula fora o seu serviço Hanessan, saúde, serviço segurança, bombeiros, no entidade selo. Maibê precisa ordem de trabalho no Carta Autorização, o seu superior, o de legaliza Cátac, entidade Sira, rala movimentação, o veículo Estado, rala o dono e serviço. Ministério das Finanças, Mós, Rahu e Alorão Seno Cingualo, se rala a socialização com a padrão no procedimento de realocação do veículo estadunidense. Na plana severa, Lamberto da Silva, Ziamen.